A partir da próxima segunda, prepare-se para conhecer a evolução da informação. É a credibilidade do Jornal da Record durante todo o dia. Além da tradicional edição das nove e meia da noite, o Jornal da Record vai ter mais quatro edições diárias de notícias. Um novo jeito de informar cada vez mais conectado com você. Dinâmico, interativo e multiplataforma. Onde o público participa e opina sobre as pautas. Além de acessar conteúdos exclusivos pela internet. Com a participação de Janine Borba e Sérgio Aguiar. A partir da próxima segunda, você vai ver o novo Jornal da Record. Ao longo de toda a nossa programação.